Fala pessoal, beleza? Estamos chegando por aqui no vídeo de hoje e daremos 5 fáceis dicas sobre como economizar o diesel em seu caminhão. Mas antes gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no canal, deixem o joinha e cliquem no sininho porque isso ajuda muito o nosso trabalho. Bom, agora sim, sem mais enrolação, vamos ao vídeo! Todos que já tiveram contato com a área sabem que manter um caminhão trabalhando é um processo extremamente caro. Dentro desses gastos, talvez o que mais se destaque seja justamente o valor do seu abastecimento. Segundo dados da Fetransul, o diesel representa cerca de 40% de todo o gasto mensal do veículo. Com os reajustes abusivos feitos pela Petrobras recentemente, coletamos 5 dicas fáceis para você poder economizar bastante o seu tão suado combustível. Dica número 5 Planejar as rotas Nos dias atuais, temos inúmeros aplicativos que nos ajudam a planejar e encontrar melhores e mais rápidos caminhos para o nosso destino. Portanto, antes de ligar o seu caminhão, tire um tempo para analisar quais os caminhos disponíveis para a sua viagem. Pois assim, além de ter uma viagem mais tranquila, terá uma economia considerável no seu gasto de combustível. Dica número 4 Calibrar os pneus Essa que é uma prática extremamente simples, não só é um fator influente para a economia do diesel, pois também oferece benefícios como maior segurança e tempo de vida para os pneus. Segundo dados, pneus bem calibrados podem economizar a utilização do diesel em até 20%. Dica número 3 Escolher bem o posto de abastecimento Sabemos que na realidade da estrada, muitas vezes não é possível escolher em qual posto abastecer. Mas sempre que tiver essa oportunidade, não analise apenas o valor do combustível, mas procure também um local onde você tenha confiança na procedência do produto. Pois como todos nós sabemos, a adulteração na quantidade e qualidade dos combustíveis, infelizmente, não é uma prática rara entre os postos de nosso país. Dica número 2 Respeite os limites de peso do caminhão Todos os caminhões são planejados com um peso máximo de carga. Esse limite, além de auxiliar na segurança da condução do veículo, também interfere diretamente no consumo do diesel. Portanto, quanto mais você passar do limite de peso permitido pelo seu caminhão, a tendência é que o seu veículo consuma mais combustível do que deveria. Dica número 1 Mantenha a velocidade em até 80 km por hora Sabemos que manter esse controle a todos os momentos na estrada é uma tarefa praticamente impossível. Porém, sempre que possível, é aconselhável que se mantenha a marca dos 80 km por hora, pois acima dos 88 km por hora, o consumo de diesel aumenta 1% a cada quilômetro mais rápido. E pela forma na qual o governo tem tratado a classe, cada porcentagem está a preço de ouro. Para finalizarmos, precisamos relembrar o principal vilão desses reajustes, a política de preço de paridade de importação, PPI, que analisa o valor do combustível em cima do dólar, mesmo que nós recebemos em dinheiro uma moeda cerca de 5 vezes menos valorizada. Ou seja, nós sempre estaremos em grande desvantagem nesse processo. Mas e você, o quão importante acha que essas economias podem ser, nesses tempos difíceis em que vivemos? Bom pessoal, esse foi nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e se ficou até aqui, peço que se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha e clique no sininho, para podermos cada vez mais trazermos conteúdo de qualidade para vocês. Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!